Bola comigo, eu tô no brinco, hoje eu vou melhorar Caraca, moleque, que dia quei, olha pra carinho, só pra relaxar Tô, caia, meu filho, me atrai, não me bate nada, não pra refrescar Caraca, moleque, que dia quei, olha pra carinho, só pra relaxar Tô, caia, meu filho, me atrai, não me bate nada, não pra refrescar Eu sou o saúde, eu sou o gilheiro, graças a Deus Eu sou meu guerreiro, mas eu sou o controle, eu sou o swordsman Mas eu sou daquele pique de moleque doidor E quando eu tô aqui, é sua aventura, de amor de mim Que dia que cura, bola comigo, eu tô no brinco, hoje eu vou melhorar Caraca, moleque, que dia queira, moleque, que dia queira, moleque, que dia queira